Olá, família arteira! Que gostoso estar aqui novamente com vocês. Como sempre, amo de paixão da minha casa poder chegar aí na sua casa. Você permitindo, é claro. E olha, venha pra cá. Você que não faz parte dessa turminha, vem pra cá. Vem aumentar esse número de seguidoras, de companheiras e amigas arteiras. Estamos fazendo um artesanato hoje super bem caprichado, mais valorizado, mostrando que a gente cria coisas novas e super diferentes e que tem agradado bastante. Porque eu sei que os comentários que vocês têm me dito, que têm vendido muito bem as coisas, que vocês criam aí nas nossas ideias aqui juntos. Então, eu fico muito feliz por isso. Então, você que tá chegando agora no canal, saiba disso, viu? Aqui a turma tá toda feliz. Todo mundo participando muito. Pra isso, estou esperando por você. Se você quiser se inscrever no canal, vem pra cá. Será muito bem recebido por todos nós. Bom, eu, no dia do nosso encontro aqui, no nosso encontro aqui que nós fizemos, workshop onde Fernanda Leal teve aqui comigo e a Helene Cristina, uma amiga lá de Patinga, né? Aí dessas lindezas de artesanato de internet que a gente se encontrou, ela me trouxe de presente alguns tapetinhos. Uns tapetinhos lindos que eu sei. Uma vez eu visitei Prado, em Minas, e fiquei encantado. Prado lá em Minas tem demais da conta que são feitos no tear, né? Eu já vou mostrar já já pra vocês. E eu fiquei muito encantada. E ela me trouxe esses tapetinhos, comentando comigo que tinha algumas já youtubers fazendo bolsas, né? Usando não só pro tapete. Lógico, como sempre, toda artesã cria, né? Tira do tapete uma linda bolsa e assim por diante. E aí, vi que logo depois também não é de casa, a Lu Gastal também fez algumas. E vi também aqui no nosso YouTube que tem muitas outras amigas que foram fazendo. Bom, eu falei, bom, então eu tenho que fazer pra minha turminha. Helene me deu de presente, achei ótimo. E hoje eu estou aqui pra fazer essa turminha de bolsas aqui, que eu tenho certeza que vocês vão amar. E vamos ver como é que eu coloquei as minhas ideias aqui nas bolsas, né? Bom, primeiramente eu quero lembrar vocês que todos os nossos pedidos estão super em dia. Só você olhar lá no Arte em Casa, lá embaixo, no Ateliê Silvinha Borges, vocês entrem lá, onde vocês fizeram o pedidinho de vocês, vai subindo, que lá embaixo tem o rastreio, tá, gente? Não sai nada daqui que não tem o rastreio. Por favor, pra vocês poderem ir lá, só entrar no Correio e no Google, rastreio da mercadoria com o número e vocês vão saber aonde é que tá a encomendinha de vocês, viu? Tá tudo dando certinho, aqui tá tudo no esquema. Então, por favor, olhem sempre aí o rastreio. Vai pro seu e-mail também, hein? Então, por favor, se houver algum atrapalho, vocês me avisam. O WhatsApp é 22-988-30-2055. Comigo ou Letícia, que tá sempre aqui comigo pra fazer e a gente atender vocês, ok? Então, vamos lá, hein? Não, não, não bombeiem, por favor. Olhem bem aí comigo e me ajudem, né? Porque eu quero que chegue o mais rápido possível na mão de vocês. Bom, então, o tapete, olha, é desse tipo, de tear. Normalmente, eles são assim, né? Todos coloridinhos, eles são misturadinhos, eles ficam lindos. Aliás, como o tapete também, ele é uma delícia, né? Eu tenho sempre, eu compro sempre esses tapetes aqui pra casa e achei super legal pra gente poder inovar aqui e fazer as nossas bolsas, então. E eu criei em cada um um estilo, fui colocando umas coisas aqui que vou, estão aqui todas penduradinhas na minha cadeira, esperando o final da nossa aulinha pra poder mostrar pra vocês, ok? Então, olha só, aqui a primeira coisa que a gente vai precisar é da alça, que eu gosto muito dessa alça própria pra bolsa. Vocês encontrem qualquer afarinho, tá? Eu acho que é legal. Se você tiver em casa, ótimo. Eu, por exemplo, olha, eu tinha bege e tinha umas finas, assim, aqui bastante. Então, eu quis fazer com esse trabalhado na fina. Achei que ia ficar bem alinhada, bem bacana. Então, você vai precisar exatamente de três metros pra uma pessoa que é bem alta, tá, gente? Se você for um pouco mais baixinha, diminui um pouco. Por exemplo, três metros deu certinho pra Camila, que a Camila é mais alta que eu. Eu provavelmente usaria com menos uns 20 centímetros. Então, você corta inteira. Porque o gostoso de você montar ela aqui é assim, ó. Você vai abrir. Vamos ver aqui qual que é o lado que tá mais bonito aqui pra ser o nosso direito, porque eles praticamente são a mesma coisa, né? Deixa eu ver aqui. Praticamente. Eu não tenho nem como eu escolher o lado, não. Então, aqui com o meio, vocês vão marcar pra pregar e ficar fácil. Que isso eu vi algumas fazendo de várias formas, né? E esse tipo aqui eu vi a Lu fazendo lá no programa. Então, vamos fazer aqui. Nessa parte aqui do meio, a gente vai começar. Só que primeiro eu pedi pra Soninha que a gente vai fazer com a Soninha, gente. Claro, né? Ela tá aqui comigo. Nós vamos emendar de uma vez aqui embaixo, tá? Mas aí, vamos deixar ali uma sobrinha. E aí, como é que vocês vão fazer essa medida? Aqui, olha. Vocês vão pegar do meio da bolsa e vão marcar 12, ó. Aonde vai finalizar. Tá vendo? Aqui vai finalizar essa daqui. Vamos pegar aqui o meio e vamos com 12 aqui. Porque é onde também, na hora que chegar, ela vai passar por aqui. Então, olhem só. A gente vai colocar essa parte aqui. Deixa eu primeiro medir a metade da bolsa, porque foi uma coisa que eu esqueci de falar com vocês. Vamos fazer metade. Lógico que é pra fazer metade com metade, né? A gente também precisa aqui de colocar já de uma vez a metade dela. de 3 metros, a gente vai marcar 1,5. Que vai dar certinho pra terminar aqui embaixo. Que você vai pregar tudo numa fase só. Você vai embora toda a vida. Ó, então, aqui, né, é a metade da bolsa. Então, gente, olha, porque aqui, na verdade, o que tiver aqui depois, vocês vão... A gente vai ver já já com a soninha, mas já tô colocando aqui pra vocês entenderem. Então, 1,5 é metade da costura, que vai ser um lado todo de metade. Depois, 1,5 vem continuando pra chegar até aqui. Então, fica ótimo pra você pregar, que você vai pregar numa vez só. Agora, se você perguntar pra mim assim, Silvinha, precisa só de máquina? Não, você pode fazer com cola. Pode colocar aquela cola, é... Ó, daqui, do meio, 12, certo? Ó, termina com 12. Do meio, termina com 12. Pronto. Agora, se você viu aqui, quanto sobrou? 10. Então, agora aqui, ela vai ter que ir chegando aqui dos 10. Então, é isso que é a marcação aqui. e a alça também vocês podem marcar aí como vocês quiserem, né? Mas é mais ou menos isso aqui mesmo, que é o tanto que a gente vai... Deixa eu ver se tá com 10 aqui ou se eu botei menos. Aí, botei menos aqui. Mais pra cá um pouquinho. Só mesmo marcar aqui, lá na máquina, sua linha. Dá uma acertadinha, que já tá... É muito, muito legal e fácil de fazer. Agora, o que que é legal? Que você pode colar também, né? No caso aqui, a pega mil, gente, cola muito bem tecido. Muito legal. Aquela pega mil que eu falei com vocês, eu adorei. Né? A pega mil que a gente colocou no chinelo, na pantufa, foi ótimo. Então, vocês podem usar nessa parte aqui, se vocês quiserem de um lado ou do outro, colocar a pega mil, sem o menor problema, né? Eu, por exemplo, acredito muito na cola quente também. Então, a cola quente, até porque, vou contar pra vocês uma coisa, eu tinha um trabalho aqui feito com a cola quente. Inclusive, era numa bola de isopor e eu colei muita conchinha. Gente, ficou de molho uns quatro dias. Não soltou a conchinha por nada, viu? A cola quente não desfez de jeito nenhum no isopor com as conchinhas. Eu tinha umas conchinhas, só que eu tinha perdido uma, mas queria tirar. Então, é gostoso quando a gente faz um teste assim e que vê que realmente funciona. Então, a cola quente não solta, viu? Eu lavei, deixei de molho no balde e não saiu. A gente viu isso aqui em casa quatro dias eu querendo soltar o restante das conchinhas e eu não consegui, tá bom? Então, vamos lá pra máquina. Com a sua linha que a primeira parte que a gente vai fazer pra customizar esses tapetinhos e virar lindas bolsas que com certeza vocês vão poder aí vender, lugar turístico, que olha, o que vem por aí vocês vão amar. Pode esperar o canal, pode esperar o vídeo todinho, porque olha o que eu fiz nessas bolsinhas vocês vão com certeza adorar todas elas, ok? Então, vamos pra lá com a Soninha. Olá, Soninha. Que delícia você novamente com a gente. Eu tô muito feliz de participar de um dia de trabalho com você. Que bom, né, gente? Vocês também adoram, então está aqui Soninha com a gente. Adoro, porque ela tem vindo bastante. Vamos aproveitar, gente. Enquanto Soninha tá por aqui a gente aproveita e faz muita coisa bacana na máquina mesmo. Aqui, né, Soninha, eu tava explicando pra elas que vai ficar assim, pessoal, ó, tá vendo? Olha. Então, olha como é que fica fácil, né, Soninha? É muito fácil. E essa parte que você deixa pra emendar depois, Soninha? Deixa, né? Então, então vamos lá. Aqui eu marquei, tá, Soninha? O meio da... Aqui é o meio, tá? Vamos começar a pregar. Ela já adiantou, né? Já pegou aí a pichinha no meio, já disse que ela pode fazer com a cola também se quiser, né? E aí você já vai saindo aí lá pro outro lado, né, Soninha? É. Então é o que eu tava mostrando. É, aham. Mesma distância. O que sobrou lá, né? Você vai medir aqui, ó. E vai colocando. Fica legal porque você já prende a alça de um lado ao outro. Já fica super presa. É, muito ótimo. Muito bom. Vamos ver o que ela vai fazer aqui no finalzinho, né? Você já vai fazer um enfeitezinho aí no final, né, Soninha? Dá um reforço, fica bem legal. Aí a gente vai fazer já prende, né, Soninha? Aí, vamos prender. Vamos medir aqui, ó. Uma lista, duas, três. No final de três, a gente tem um pincelinho. Nossa, fazendo cruzadinho, né? Ah, eu acho lindo, Soninha, fazer esse cruzadinho. Acho que além de reforçar, né? É, ajuda, não sei o que. Aham. Reforça bem. Fica muito bem pregadinho. E contando que agora você já volta. Já volta. Prendendo o outro lado a volta, né? Ah, muito legal. Ah, gosta aí. Muito legal. Precisa cortar a linha. Aham. Então, Soninha, vamos mostrar para as meninas aí o pulo do gato aí? É, um lado já está prego, ó. Dobramos a fita no meio e um lado já está preso. Agora, você vem aqui medindo o fundo e o que vai sobrar para você fazer uma emenda. no caso aqui. Aí, vamos alfinetar. Então, tem que ser um pouquinho para fora depois você mede, né? É, depois eu vou medir isso aqui. Eu fazia só só para fazer a medida da alça. A noção para elas. Tá. Agora, você vem ao mesmo lado medindo toda ela. Vem aqui, encostando aqui, boca com boca aqui, ó. Olha, vem aqui. Isso vai sobrar mais um pouquinho para você fazer a emenda. muito legal, Soninha. Entendido? Entendido, né, menina? Vamos... Esse lado agora... Medir a mesma quantidade aqui. Aqui ficou onze. Onze. Dez, hein? É. Dez e meio. Vamos aqui alfinetar. Sempre que fizer um lado, quando for fazer o outro, né, Soninha? Dá uma marcada, uma conferida, né? Uma conferida para ver se ficou tudo certinho. Se as duas alças estão do mesmo tamanzinho para poder fechar lá embaixo, né? A diferença é você retirar ela aqui. Vai tirar justamente na costurinha que vai fazer. Aqui, gente, vamos começar a pregar. O tapete, gente, na verdade, às vezes ele tem um pouquinho maior, um pouquinho menor. Então, é bom você ir medindo, né? A medida que vai descendo, né, Soninha? É. Sempre bom ir medindo, né? Aham. Porque ele também estica um pouquinho, às vezes, né? Ele estica um pouquinho. Então, é legal. Aí, você vai parar um pouquinho antes, né? Aqui é o fundo. É, estava marcadinho o fundo, né? Pode vir. Essa parte que você pode vir. Ó. Você vai deixar até aí. Não. Vou pregar ela toda. Ah, tá. Você vai lá toda porque depois você vai bater por cima. É, o outro lado vem por cima. Ah, entendi. Esse aqui é o remate bonitinho. Cuidado pra não prender as franjas. Agora, onde estava lá pregado, a parte de baixo, né? A gente vem aqui. Onde estava embaixo, né? Vamos fazer aqui a nossa emendazinha no fundo, ó. É sempre bom deixar essa parte por último, né, Soninha? Ah, essa... Não, essa tem que ser feita por último. É, porque aí a pessoa pode puxar ali, esticar tudo direitinho sem problema. É tudo certinho, né? É. Medindo, esqueci o tempo de medir. O que começou pra gente prosseguir. Então, gente, olha só que linda que já está a bolsa, né? Que vocês vão ver outros modelos de faixa também. A gente vai te mostrar daqui a pouco. Né, Soninha? Agora, a gente escolheu. Eu escolhi aqui alguns detalhes, que é o que a gente está justamente fazendo nelas. Aquele fio de bolinha colorido, nós vamos colocar ele aqui. Né, Soninha? Então, vamos começar. Deixa eu ver qual dos dois lados que a gente vai fazer. Acho que esse aqui está mais coloridinho, né, Camila? Vamos pra esse lado aqui. Aí você escolhe qual lado que você quer enfeitar e a gente vai começar. Agora, uma coisa que é legal, interessante, que vocês vão poder fechar aqui do lado também com com é o aquele barbante que a gente tem em casa um monte de cor. Vocês podem ir fechando, fazendo um auxiliadinho por cima mesmo. Fica muito legal. Como a gente está aqui na máquina e são várias bolsas que eu fiz, a gente tinha que ter pressa pra fazer pra não demorar muito. Eu fiz até uma e eu fechei. Uma azul marinho. Vou mostrar pra vocês que eu fechei ela toda na mão. Mas aí, em virtude disso, a gente está fechando na máquina também pra poder ir mais rápido. Mas é sem problema fechar na mão. E aqui agora você colaria se você quiser que também a gente vai costurar as nossas bolinhas, os fios de bolinha, né, Soninha? Uhum. Nessa frente, então, aí. Eita. Eu troquei, pessoal. Botei o lado do azul tífero aqui porque eu estou separando uma outra coisa pra mostrar pra vocês aqui. Então, acho interessante que seja aí desse lado do azul tífero aqui pra gente começar. E esse fio preto de bolinha colorida também eu achei que ficou mais legal aqui. Nessa altura em cima também? Pode começar logo aí em cima, né? Abaixa só mesmo pra fazer o primeiro acabamento. Eita. Vamos começar a pregar, então, nesse fio de bolinha colorida. Só na parte da frente, tá, gente? Eu enfeitei todas elas na parte da frente. Tá? Não tem necessidade nenhuma de você gastar material enfeitando a parte da frente e das costas, né? Acho que aí é bobagem. Vocês escolham um lado e enfeito um lado, então. Então, a gente vai fazer mais uma carreirinha, tá, gente? Ó. Enfeite. Mais uma carreirinha prendendo as bolinhas. Pode ser com a cola quente como eu falei com vocês sem o menor problema. Faz a bolsa aí rapidinho, gente, ó. E vou te falar, acho uma bolsa super vendável, né? Tanto aquelas que a gente tava usando na palha, né? Quanto essas nesses tapetinhos realmente são um charme. Então, é bem legal. A gente vem ao finalzinho, a gente dobrou, vem aqui, ó, faz um retrocesso. Pra evitar de desciar. Né, Silvio? Excelente, Soninha. Então, agora, né, Soninha? Você vai fechar a lateral, né? Podemos fechar com a linha preta porque ele tem que trabalhar com a linha preta, né? Ou então, como eu falei com o pessoal, pega aí um fio de barbante preto, azul ou mesmo uma linha de pipa se quiser fazer escondidinho, né? Só dentro dessas beiradinhas aí e fazendo uma auxiliadinha que eu vou mostrar daqui a pouco. Uma que eu fiz assim que ficou muito legal. É pra mostrar pra vocês que vocês podem fazer essa bolsa com a mão, gente. Sem o menor problema porque eu garanto que você dá pra fazer a mão. Soninha, então, ficou uma graça, hein, Soninha? Que lindo, hein? Trabalhou lindo, olha. É, agora eu vou lá pra minha mesa pra fazer uns acabamentos. Aquele enfeitezinho básico ainda, né? Como diz Camila, assim nunca dá bom pra mim, tem que ter sempre mais uma coisinha. Mas o artesã é assim, viu? O artesã quer sempre ali dar um floreadinho e a gente vai fazer mais algumas coisinhas nessa bolsa pra te mostrar já. Um beijo, Soninha, pra você. Muito obrigada, Silvinha. Um beijo pra você, pras meninas. Fique com Deus até daqui a pouco. Então, gente, olha só. Eu tenho esse guipira aqui pretinho, ó. Eu achei super bonito, né? Tipo uma golinha, mas eu falei, vou fazer aqui com um trabalhinho. Que é tão interessante, né? Tudo que a gente tem em casa, se você colocar, vai ficando muito bonito. Olha, e eu estou usando a cola quente pra colocar. Ó. Tá? Vou pregar todo ele aqui com a cola quente. nos lugarzinhos aonde tem mais essa parte durinha, ó. Aqui na pontinha. Virar aqui que esse lado aqui que é o certo. você pode colocar também com a cola pega mil, tá? Eu tô fazendo aqui pra gente andar um pouquinho mais de pressa. Então, aqui agora eu vou passar pro lado de cá. Pregar essas duas florzinhas. Vou olhando aqui algum lugar que eu não tenha prego. pra acertar direitinho. Também não é uma bolsa que se vai lavar muito, né? Porque, afinal de contas, ela não é de sujar também tanto. Mas, podem lavar com cola quente que eu tenho certeza que não solta. Então, essa daqui eu escolhi esse trabalhinho aqui em guipir. Adoro, gente. Adoro misturar uma coisa muito chique com uma coisa muito rústica. Acho que fica fofo. Eu adoro essa minha mistura assim. Eu gosto muito desse tipo de trabalho, né? Porque se o chique é ser simples, então, a gente também pode pegar aquilo que é bem chique e misturar ao simples. Então, acho que vai ficar bem bacana. Agora, olha só. Essa, então, como ela ficou assim, olha que bonita, eu queria lembrar vocês de um acessório que nós fizemos aqui, que eu achei que vai ficar bacana demais a gente prender aqui. olhem só. Se você não me acompanhou fazendo aqui esse nosso chaveiro de pompom, então, tá na hora de vocês acompanharem. Podem olhar aí nosso vídeo que tem ele certinho aí pra vocês fazerem, ok? Gente, então, olha só o resultado. Se você não viu nosso vídeo aí do nosso chaveiro de pompom, está aí, tá? Só vocês colocarem chaveiro de pompom Silvinha Borja na busca, com certeza vocês vão achar. E aí? Gostaram? Atrás não precisa, né? Ela fica normal e olha a frente enfeitada, gente. Olha só o que que a gente fez com o tapetinho, que bolsa mais fofa que vocês fizeram. Agora, imagino que vocês devem estar super curiosas para ver as outras, não é? Curiosos, né? Porque tem nossos amigos também. Então, vamos começar lá. Tchan, 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 tchan. A gente tem essa daqui que está toda nesse tom e olhem só como é que foi essa. Olhem só essa, como é que eu fiz. Essa eu enfeitei e é muito legal, tá, gente? Enfeitar com o que vocês têm em casa. Olha, eu tenho passamanaria, renda de nylon, fiz duas ordens, aqui coloquei as bolinhas, do fio de bolinhas, um chaveiro que foi todo feito à mão, que eu tinha abordado já com as miçanguinhas, a grega com a miçanguinha e o lacinho. Olha só esse chaveiro. Esse chaveiro também tem aí. Nós estamos até vendendo esse chaveiro aí na nossa loja virtual. Então, gente, olha só essa bolsa, como é que ela ficou atrás, simples, né? E a frente toda trabalhada. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia usando renda, tá vendo? Olha. Então, o que eu acho é isso. você vai pegar aí exatamente o material que vocês têm em casa e vão poder assim, brincar de decorar os tapetinhos que vocês quiserem. Vamos lá? Temos mais algumas aqui que vocês vão gostar muito. Olha, deem uma olhada nessa daqui. Olhem essa onde tinha uma lista larga, bem larga. Aí, eu quis jogar, eu tinha essa faixa também listrada de laranja e tinha aqui já pronto essas flores ligadas aqui. Gente, a gente tem de tudo, o artesão tem de tudo, né? Olha, o artesão normalmente em casa ele tá assim lotado de coisa, né? Nós temos muita coisinha mesmo em casa que a gente pode tá aí utilizando pra fazer. Então, aqui eu coloquei pra essa cor ficar mais forte uma barra, deixa eu voltar assim por causa do braço. Aqui, eu coloquei com azul Tiffany e esse gregão por cima. A grega, eu passei nela toda, ó. Tá ok? Então, olhem só que linda que ficou com essa barra em crochê, você que ama fazer crochê aí, ó. Então, vocês já sabem que vocês podem também arrasar na bolsa de tapetim fazendo isso. Quero ver depois se vocês vão gostar de qual mais que vocês vão dizer pra mim que gostaram, hein? Vamos pra mais uma, que são cinco. Olhem essa. essa tá mais neutra, né? O detalhe dela, ela é todo mais cinza, branco e preto. Então, eu coloquei o cinza aqui em cima do bege. Coloquei um guipi vermelho, deixa eu botar aqui pra fora que a gente tem essas, os pelinhos, olha. Que bonita que a alça ficou. Olha. E aí, por que que essa flor tá aqui? Desse lado de cá, porque é o lado direito, né, gente? Que fica pra frente. Olhem só que bolsa charmosa que essa ficou. Tá com alfinetinho, tá? Só vocês fazerem. Esse crochê, inclusive, foi eu que fiz, tá? Esse é aquele que você faz uma tirinha toda vida, só fazendo isso aqui. Depois vai enrolando, enrolando, enrolando e vira flor. Eu sei que as crocheteiras estão aí, sabem como é que é que faz essa flor. Foi eu quem fiz, tá, gente? Essa aqui. Também me meto a fazer crochê. Então, essa flor aqui foi eu que fiz. E aí, eu coloquei um guipi vermelho, pude brincar aqui com essas cores. Que eu acho assim, o importante é vocês saberem que por mais que vocês enfeitem, vocês têm que ter uma harmonia na hora de enfeitar, né? Lógico. Vocês vão aí colocando, jogando. Eu pude colocar o vermelho, porque aqui tinha o cinza com o branco e o preto. Então, acho que ficou harmonioso e fica alinhada, né? E aquilo que eu falei com vocês, é o simples chique, né, gente? E é tudo misturado. O alfinetinho, eu já disse a vocês, né, disse, né, Camila? E essa aqui, a última, que é uma ideia também super bacana, que é uma ideia que eu acho que vocês vão amar, que foi a ideia de colocar, esse, por exemplo, eu já coloquei todo no azul marinho, porque eu queria colocar uma aplicação de chitão. Eu recortei uma flor de chita e colei ela todinha com a nossa pega mil, né, Camila? Ah, colocamos cola de pano. Esse aqui a gente colocou cola de pano, tá, gente? Então, a gente colocou cola de pano, esse, olha, aqui vocês veem que tem todas essas coisinhas pra ficar assim por fora, deixei ela mais clássica também, deixei todo no azul marinho, né, coloquei a grega vinho, esse pontinho que parece mexicano, e o meu, a minha passa uma areia amarela. Então, assim foram feitas as nossas, os cinco tapetinhos que a Elayne Cristina me presenteou, trazendo aqui pra mim no dia e que agora quero ver qual das duas que ela vai escolher, porque duas serão pra ela que eu vou mandar. E aí, Elayne, quero ver qual dessas duas que você vai querer, você tinha escolhido os tapetinhos, mas agora depois de enfeitados, quero ver o que você vai escolher. E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar três na lojinha virtual pra estar vendendo pra vocês aí num preço bem especial, tá ok? Porque dá pra gente mandar aí na nossa caixinha do pack. Então, eu posso mandar pra vocês. E aí, vamos dizer lá embaixo qual que gostaram mais? Fica fácil, com a flor de chitão, com a flor de crochê, com a barra de crochê, vocês podem dar opinião aí, com as bolinhas, com o guipi, e aí? Espero que vocês tenham gostado de nossas bolsas e um beijo pra vocês, caprichem aí, façam muitas pra vender que eu tenho certeza que vai dar certo.